A CIDADE NO BRASIL 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 É um show aqui Isso de autoria Da Secretaria de Cultura Com a doutora Maria Helena Foi recepcionado Tinha muita gente Mais ou menos quanto? Uma faixa etária de 12 A 13 a 14 mil pessoas E as pessoas vibravam Batiam palmas Como era? Você conseguiu eletrizar a multidão? Consegui, consegui Botar mais sim pra você Me sintonizei Ratificando me sintonizei Então eu Eu Cantando uma música E aí levou a loucura E o povo subiu pra riba Do palanque Lá me agarraram mesmo E me tiraram a poço Foi preciso De repente me guardar Porque daquelas autores Tiraram alguma peça Do seu vestuário? Alguma coisa? Levaram minha máscara Aí você cantava Era de máscara? Ah sim, tipo óculos Mas de óculos e de máscara? É, é isso E você queria fazer os óculos? Era porque eu queria Me apresentar como um estrangeiro Assim, uma coisa parecida Talvez Na mesma hora eu tirava Era um cantor Conhecido Ele é conhecido Só pro lado No estado de Piauí Ele é conhecido como Michael Jackson De Brasileira Não é verdade? É verdade Da cidade de onde? Da cidade brasileira Agora me dê aí A relação das suas músicas Que você trouxe Da outra vez Rapidinho aí Que o tempo é pouco Ô meu Deus Tá aqui a relação Como é essa música? Lili Canta Ô Lili tem pena Andeu Ô Lili tem pena Andar Ô Lili me dá um beijo Ô Lili vem me beijar Eu sou forte Faço amores Beijo mais de mil mulheres Quando estou na brincadeira Não me jeito Arrasta pé Dança amor Vem me sacode Eu já vou lhe sacudir No balanço do seu corpo Minha corda Eu quero ir Como é essa música? My Love É uma música em inglês? Como é isso? My Love Tá no primeiro LP Tá aqui a relação das músicas dele O primeiro e o segundo LP De Raimundo Nonato De Andrade Do popular decã My Love Me deixa a parte My Love Tio você é Pra me esperar O nosso bebê Que vem chegar Não há melhor Que maracujá Pra alimentar Se eu sou quem E a Maria Zô A Maria Zô Outra música do decã Maria Zô Maria Zô Eu quero morrer Cantor Ao lado da Maria Zô Agora é o seguinte Daqui a pouco a gente volta Com outras músicas Margo do decã Nossas cenas comerciais Entram agora Mas eu volto E vou chamar o nosso Geraldo Brito Diga assim Geraldo Brito Geraldo Brito Bem feito Você que não ligou Na primeira parte do programa Você perdeu tanta coisa Perdeu a Maria Zô Perdeu a Maria Zô Perdeu o carro Que estão rasgados Não foi? Foi Tava ótimo Mas vamos arrasar Agora de novo Vamos Você vai agora Deca Você nunca fez uma música Assim porque Estivesse apaixonado Não? Eu fiz uma música Muito apaixonada Vou botar outro vinho Essa música Na sombra do pé de café Tá aí outro vinho Pra você Tome devagar Menina devagar Pelo amor Meu Deus Mora Fala Eu vou me ver Como é? Chega A música E como o Piauí é bom E como o Piauí é A moça que me namorou Na sombra do pé de café E como o Piauí é bom E como o Piauí é A moça que me namorou Na sombra do pé de café Lembra aqui Lembra que já me namorou Me beijava demais E depois me deixou Foi muito decente o convite E o namoro da gente Não sei como se acabou Mas eu gostei de você Como é bom se provar Ah, eu gostei de você Gostou, deu pra valer E como o Piauí é bom E como o Piauí é A moça que me namorou Na sombra do pé de café E como o Piauí é bom E como o Piauí é A moça que me namorou Na sombra do pé de café E a E E E A U U U U U U U U